Fala aí meus amigos, eu sou o Flávio de Tabá, que é o canal que você paga e não paga, a dica de hoje é muito fácil, muito legal e ótimo pra você dar de presente nesse Natal, pra decorar sua casa, tá bom? A gente vai fazer o bulezinho aí na madeira com o resto de pallet, a madeirinha que você tiver na sua casa, então a gente vai tentar fazer de uma maneira bem fácil, prática, né, aqui também eu sou profissional, ó, vende o stencil, gente, do bule, mas é caro, então eu vou ensinar a fazer o bule pra vocês aí numa folha de papel ofício, ó, Dá pra você ver, mesmo que o vídeo tá cortando um pouquinho, mas dá pra você ver, ó, vocês vão fazer uma horizontal de 16cm, então você vai fazer, né, depois da horizontal de 16cm, você vai marcar 2cm de cada ponta, ó, 2cm, vai fazer, né, uma vertical, bem retinho ali, ó, de 20cm, não tem como errar, gente, então a base é 16cm, e as verticais, né, você vai fazer com 20cm Fazendo isso, muito fácil ali, ó, medir, eu vou dar acendida ali, ó, vai ligar as duas pontas a outra, ali em cima, fecha, né, é bem tranquilo, ali, ó, diagonal, a pontinha de cima, com a pontinha de baixo, isso aí, por que, gente? Porque o molde do stencil de bule é muito caro, entendeu? Se você quiser comprar, ok, ali, ó, fez o modelinho, vai vir depois com o estilete, e vai cortar esse meio aí, né, como eu tava dizendo, né, o molde do stencil é muito caro, então, como a nossa intenção é economizar, né, a gente vai fazer aqui de papel ofício, deu super certo, Então eu tô passando pra vocês, mas é como eu tô dizendo, se você quiser comprar, fique à vontade, vai ficar bem legal Depois de cortado aí, ó, retirou o meio, aí, ó, show de bola, vai ter ali agora, né, um moldezinho Vai passar goma laca, gente, só na parte do bule, pra que isso? Pra que você, né, a tinta não venha ficar, né, você dê muita demão E também, às vezes, altera aí na cor da tinta, né, PVA Colocou ali, ó, goma laca, né, não precisa esperar muito não, ó, coloquei o moldezinho do bule, ó, tranquilo, centralizei E a gente vai pintar agora o pincelzinho, a tinta vermelha PVA Eu paguei nessa tinta aí R$4,00 aqui numa loja aqui, Maricá, muito boa É de... material de artesanato de próxima delegacia, esqueci o nome no momento, mas ali o preço é muito bom Ali, ó, preencheu com vermelho, ó, tranquilão, um pincelzinho Não tem como errar, gente, ó, só espalhar bem Tá, pode ser na cor que você quiser, pode ser azul, pode ser verde É, tem branco desses buleis aí, né, então você não vai ter dificuldade Né, esse vermelho é muito lindo, ele fica bem aceso, né, nesse palette, claro Esse palette tá colado um no outro, né, e atrás eu grampeei pra ficar bem forte, tá Ó, tirei, o que que eu faço, ó, chego um pouquinho de nada pra esquerda ali Você vai ver um detalhezinho ali, ó, um pouquinho de nada Agora o que que eu faço, gente, eu pego um pouquinho de tinta preta PVA E vermelho também, né, eu misturo só pra fazer o quê? Pra ficar esse tomzinho mais forte aí, ó Um pouquinho mais forte só pra dar um sombreado nas beiradas, tá Então, aí você pode fazer de acordo com a sua dica, ó Daqui a pouco você vai ver como é que ficou Vai secar, então só pra ficar esse sombreadinho ali, ó Na imagem dá pra ver Tá, o cabo, gente, eu não tenho molde No stencil, né, que você compra, vem o molde Mas eu acho tão prático, ó Fez ali uma argolinha ali, uma orelhinha, ó Em cima a mesma coisa Né, cabe lembrar, né, que isso aí, né, um desenho, né, é rústico Então, não fica preocupado Ah, Flávio, meu detalhe ficou legal Ficou legal sim Fica tranquilo, eu fiz a tampinha ali, ó Agora eu vou cobrir ali, né A lateral O bico, o que que eu fiz? Eu fiz ali, ó Na metade do bule, eu boto oito centímetros Ó, meio de água não Isso é muito prático, gente, é mão livre Não fica muito, ah, não sei fazer Vai fazer, é muito fácil Tá bem detalhado ali, ó Oito centímetros com cinco centímetros ali, ó Você já vai ter o bico do bule Tá vendo? Existem vários tipos de bico, né Então, você Esse aí eu achei bem prático Mas fácil pra tá ensinando a vocês, ó Cobrir com o pincelzinho ali Tinta preta PVA Devagarzinho, aí Se você, né, tiver dificuldade aí Se você quiser usar uma caneta preta permanente É, você pode comprar lá É, também vende nessa loja Ou vende loja de artesanato aí Então, você vai tá cobrindo aí, ó Bem tranquilo Você não vai borrar Faz devagarzinho Né, se tiver dificuldade Como eu disse, né Compre a canetinha aí, né Uma caneta permanente preta Pra você tá fazendo Mas eu acho bem legal esse preto aí Do, do, da tinta PVA Que ela fica bem acesa Né, achei que fica bem legal E não achei difícil, né Então, como eu digo pra vocês sempre, né Eu não sou profissional da área E a gente tá conseguindo, né Executar aí o nosso serviço aí em casa Aí tá ficando bem legal Né, e... E a gente tá gostando A gente dá de presente pra amigo A gente decora a nossa casa Então, acho que o momento é esse também De você tá fazendo isso aí na tua casa aí Tá bom? O gasto é muito pouco Dá pra você ir fazer Dá pra você ganhar dinheiro Um quadrinho desse aí, gente Eu vi aí no Mercado Livre aí Oitenta reais Setenta reais, gente É muito caro Então, se você quiser fazer Pra ganhar uma renda extra aí, ó Muito bom Dou um sobreadinho ali Com o branco, né Então, eu tô botando, né Isso aí pra dar um efeito luz Né Então, a gente vai seguir Nesse padrão aí, né A gente botou no cabinho E nós vamos botar também Aí no bule, tá O que é que eu fiz ali? Se você perceber Tem um rosinha claro, né E tem esse branquinho Eu dou um acabamento Né Eu misturo o branco com o vermelho Pra dar um rosinha Né Mexo E depois eu dou esse branquinho por cima aí Após a secagem Né Bem tranquilo também Não tem Muita regra, né Não, né Eu não tenho técnica Mas ficou muito bom Vocês vão ver na imagem aí Daqui a pouco vai secar Então você vai ver que vai dar outro efeito Tranquilão Devagarzinho, né Curtindo aí Cada desenho que você fizer Né Não tem Não fica preocupado com nada Lá em cima na tampa Eu vou pintar de vermelho E já pintei Fiz o pretinho ali Se você for ver Tem um sombreadozinho Isso aí, gente É um stencil Eu paguei Tem vários desenhos Tem a xícara do lado Então ele tem bastante coisa pra usar Então tem esse café aí Tem esse desenho aí Bonito aí Tem o Paris Então eu botei nesse aí Eu botei esse café todo Eu tô vindo Cobrindo com o que, gente? Com um betume Envelhecido Deixa eu explicar pra vocês uma coisa Quando vocês forem molhar o pincel no betume Tira bastante o excesso, tá, gente? Num papel toalha Ou então num jornal, tá? Porque senão ele vai manchar Não vai ficar legal a letra, tá? Então é só sugerir mesmo Tira bastante o excesso, ó Vem fazendo aí Vem cobrindo Tranquilo, né? Com muita paciência Esse pincel que eu tô usando É um pincel normal Número 2, né? Eu dei um cortezinho nele Pra ele ficar bem baixinho Então é... Pode comprar o pincel Eu paguei 2 reais nesse pincel ali, ó Dei um cortezinho ali, ó Tirei, ó Olha lá que maneiro Acabou Só pra dar um efeitozinho Né? É... Aí botei a lateral Esses porta-xícara ali embaixo, né? Eu comprei o ganchinho também 2 reais cada um Né? Nesse material E é isso aí, tá gente? Espero que tenham gostado Se inscreva no nosso canal aí, tá bom? A gente faz com muito carinho pra vocês E qualquer dúvida É só perguntar no vídeo aí Ou no nosso grupo Fica na paz E aí Tchau E aí E aí E aí